Opa, bom? Vamos ver aqui E se os jogadores fossem emoções de Divertidamente? Paródia Liu Buu Tang Paul Russell Vamos aqui, e sim, não é meu quarto É que meu irmão tá ocupando o meu Então tô gravando aqui Mas bora ver essa pedrada que eles lançaram 3, 1, play Eu tô falando baixinho porque eu não quero acordar ninguém É um nojo ele jogando Meu Deus do céu, velho Dá uma nostalgia vendo ele Assim O maluco tem medo de fazer gol, velho É, Felipe Melo fica com raiva de qualquer coisa Pior que é verdade, o Hulk chora pra tudo Ele chora, ele tem de foco E quem é o teste, quem é Bale ou o futebol Essas imagens do Gareth Bale, velho Meu Deus É Qualquer lugar o Ronaldinho tá feliz Ele quer ter mil gols, ele é muito ansioso mesmo Mano Muito foda Mano Pior que combinou, mano O merda é o Yuri Alberto O maluco tem medo de fazer gol, velho Mano, ficou incrível Muito foda, velho Os futiparóides arrasou Ele ficou muito foda Mas, esse é o vídeo Se vai até gostar, gostar Deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho Se todas as notificações Eu fui Tchau 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 Tchau